KURU-SAN Pela tua saúde Ouve meus conselhos Não sejas sedentário Revitaliza teu corpo Mostra que és teu proprietário Jovem Gostas de atividades onde gasto energético está ao nível do repouso? Dormir Permanecer sentado em frente ao computador Ou comer panquecas Parecem ter melhores ideias do que subir lanço de escada Ou rodopiar sem razão aparente no meio da sala? Então está na hora de olhares O sedentarismo nos olhos E dizeres Basta! Chega de me enfatizares com teus carros Controlos remotos Elevadores E escadas rolantes Para trás Estilo de vida pouco ativo Vou passar a caminhar para trabalho Tu ficas em casa Sedentarismo Associado a hábitos não saudáveis E dietas calóricas É a principal causa do aumento da incidência de várias doenças Por isso segue meus mandamentos Mexa-te Não sejas sedentário Revitaliza teu corpo Mostra que és teu proprietário GURU-SAN 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 18 20 O que é isso?